Eu queria dar um informe ao plenário e ao povo brasileiro e um pedido à vossa excelência. A segunda turma do STF acabou de deliberar, favoravelmente, a defesa do presidente Lula de que ela tenha acesso aos diálogos, aqueles diálogos indecentes entre Moro e Dallagnol. Felizmente, a defesa terá acesso a eles. Essa é a informação que nós temos, fazendo-se justiça àquele absurdo dos diálogos que a Lava Jato fazia na calada da noite para perseguir alguém. Não apenas o presidente Lula. Fizeram isso com muitos, mas ao presidente tiveram gosto especial. O pedido que faz é que a vossa excelência analise a instalação da comissão parlamentar de inquérito da Lava Jato, que já está aqui no deputado, ex-líder do PDT, André Figueiredo, que já tem as assinaturas. Eu tenho também um outro pedido em relação a essa CPI. Tem que se fazer justiça contra esses meninos da Lava Jato que tão mal fizeram ao Brasil.